Fala galerinha do Tchadrez, tudo beleza? Campeonato dos Estados Unidos seguindo em frente. Temos aqui o prodígio Abimanyo Mishra, o grande mestre mais jovem da história, jogando contra o Samuel, the Kingbreaker, Sevian, dois fortes jogadores, Sevian, dois 700, cara, o cara é muito monstro, né? Essa turma dos Estados Unidos é monstruosa. E aqui o Mishra, então, abre a partida com o Pio Dama, vou mostrar essa partida, depois mostrar uma partida do Hans Niemann e depois mostrar a tabela e os resultados aqui do campeonato por enquanto. Cavalo F6 pelo Sevian, C4 e E6, temos o desenvolvimento do cavalo e a defesa índia da dama. Cuidado, hein? O Magnus Calci andou perdendo de jogador mais fraco jogando a índia da dama e de negras, hein? Vamos ver aqui, G3, Bispo A6 foi jogado, vai fazendo a abertura do Magnus Calci aqui o Sevian, hein? Vamos lá, B3 foi jogado e agora, uma das ideias aqui, né, desse lance estranho, Bispo A6, e a gente viu que na partida em que o Calci perdeu o jogador, joga o lance dama C2, é que a ideia é deslocar a dama, o pessoal acha estranho, né, essa linha aqui, ó. Então vamos lá, vamos desmistificar, eu também sempre achei isso muito estranho, né? É, mas uma das ideias por trás de fazer essa volta do Bispo é deslocar a dama pra não ter mais influência na casa de D5, né? Quando as pretas jogarem C5, que é o que elas querem jogar, elas dificultam que as brancas joguem o lance D5, o que poderia acontecer com a dama em D1 e o cavalo aqui em C3. Ok, galera? Então vamos lá, sofisticado essa turma, né? Então, por isso aqui, o Mishra prefere manter a dama na coluna D e joga com B3, e aqui Bispo Cheque, então, Bispo D2, e o Bispo satisfeito de ter deslocado esse Bispo pra uma casa ruim, volta pra E7, e a turma é cheia dos truques, né? Aqui, cavalo C3 foi jogado, D5, ataca o centro, pião toma, pião toma, Bispo G2, todo mundo coloca o rei em segurança, e a partida segue com Torre em E8. Cavalo ocupa a casa central, Bispo em B7, o fianchetto, e as pretas querem jogar o lance C5, Torre C1 já avisa a lutar aí na coluna C, Cavalo de bem em D7, e Bispo em F4, trazendo mais uma proteção para o cavalo. Cavalo manobra pra casa de F8, e aqui o Abimano Mishra vai pra uma estratégia típica do ataque índio do rei, já manda o H4 aqui, temos H6, E3, o cavalo vem pra casa de E6 atacando o Bispo G4, jogado pelo Mishra, estiloso, hein? Parte pra esse ataque aqui na ala do rei, C6 foi jogado, Mishra pode jogar até um lance G5 aqui se ele quiser agora, que seria bom. Ele acaba voltando o Bispo aqui pra G3, aqui C5 ataca o centro, pião toma, Bispo toma, e temos um alvo aqui, temos um alvo, o pião isolado na casa de D5, Mishra já parte pra cima dele, dando a casa de D1 pra torre, colocando pressão aqui no centro, Dama em E7 foi jogado, e aqui o Mishra poderia trazer a torre pra intensificar a pressão pra cima do pião, a Dama tá agora protegendo o Bispo, né? A posição já começa a ficar tática, já começa a ficar complicada, a gente fica com receio de jogar a torre D1 e levar um D4 aqui atacando a Dama, mas na verdade isso não é nenhuma preocupação, porque as brancas podem simplesmente capturar, né? Ainda são dois ataques e apenas uma defesa, por isso daria pra jogar o lance de torre de F em D1, mas Mishra prefere jogar aqui com o cavalo em D3 atacando o Bispo. Torre na coluna, Deus, Evian sabe que é importante proteger esse pião, cavalo toma, pião toma, os famosos piões colgantes aqui, não confunda com pião colgate, que não existe, são os piões colgantes aqui do Samuel Sevian, né? Esses piões lado a lado que tem piões adversários nas colunas adjacentes. Bispo E5 foi jogado, o cavalo vem pra casa de D7, ataca o bispo, o bispo volta pra G3, temos o cavalo vindo pra B6 e aqui, torre de F em E1 jogado pelo Mishra, já prevendo um possível avanço de um desses dois piões, uma possível abertura da coluna E, já coloca a torre aqui pra incomodar. Samuel Sevian poderia jogar um lance aqui, é difícil já de achar lance, né? Ele joga com o lance de torre D7, Mishra segue com o Dama em F5, soltando a pancada aqui pra cima do pião e uma das intenções aqui é provocar o avanço de um deles que enfraqueceria o outro, enfraqueceria o outro. Torre de E em D8 foi jogado, não, esse lance, por que esse lance é ruim? Vamos ver como é que explora isso. Cavalo em E2 foi jogado agora pelo Sevian. O negócio é o seguinte, se avançar um dos piões já não ataca mais o cavalo, né? Então aqui pode ir pra umas linhas bem complicadas aqui com D4, com o Bispo por B7, umas linhas bem complicadas. Vai acontecer isso daqui a pouco. Torre E8 foi jogado, torre de E na coluna D, continua a pressão pra cima do pião isolado, a torre protege. E aqui o Mishra passou o cavalo pra casa de F4. Interessante a manobra dele, lembra? Ele tava com o cavalo aqui, ele conseguiu mudar a posição, mantém a pressão. Temos cavalo toma, dama toma e aqui o Sevian já com pouco tempo no relógio não aguenta a pressão aqui. O melhor que ele poderia fazer seria tentar disparar aqui, avançar com um desses piões aqui, o de C4. Ele acaba escolhendo o pião de D4. Qual é a decisão do Samuel Sevian? Ele escolhe, deliberadamente, jogar um final com o pião a menos e buscar o empate. Como assim, Rafa? É, porque depois de D4, olha o que acontece. Bispo toma, aqui elimina uma das defesas do pião. Aqui vai ganhar um pião o Mishra, mas como tava caindo o tempo do Sevian, essa foi a estratégia dele. É legal trazer um pouco da realidade aqui de torneio, né? Então, o jogador às vezes ele toma essa decisão. Ele tava no lance 30 com 4 minutos, 5 minutos. Ele precisava fazer mais 10 lances. Então aqui ele decide simplificar a posição, entregar um pião e tentar lutar pelo empate. Será que vai dar certo? Torre D7 foi jogado. Dama em E5, propondo trocas. Dama B4. O Sevian, pelo menos, vai tentar manter as peças pesadas no tabuleiro, porque se trocar tudo, vai jogar um final muito difícil de defender. G5 foi jogado pelo Mishra. Pião, toma, pião, toma. Dama vem pra casa de D2. Cuidado com a torre. Bispo F4. Ataca a dama, protege a torre. Protege o pião. Dama vem pra casa de D5, propõe trocas. O Mishra fala, bora trocar. Dama, toma. Cavalo, toma. E o bispo volta pra D2, controlando o cavalo. Rei H7. Rei G2. Rei G6. Rei F3. Vai centralizando o rei. Cavalo vem pra E7. Bispo vem pra casa de F4. Cavalo vem pra casa de F5. Rei encosta aqui em G4. Cavalo volta. E aqui, torre C7. Abimano Mishra força a troca das torres. Aqui temos torre toma, bispo toma. E aqui a gente vai assistir agora a técnica do pequeno Mishra. Nesse final difícil, é muito fácil de você errar aqui. Um pião a mais não garante vitória. Nesse tipo de final, é lutado mesmo. Tem que ter a técnica perfeita. Bora assistir. Olha só. O bispo sai, ataca o pião, ganha um tempo. O pião avança esse lance aqui. As pretas agora podem tentar deslocar o rei e voltar o cavalo pra tentar uma repetição. E se não repetir, o rei vai ganhar a casa de F5. E as pretas tem chance de igualdade, tem chance de empate. Então o segredo dessa posição é deslocar o rei e voltar o cavalo pra tentar ganhar a casa de F5. E vai ter um perpétuo aqui. Acaba não encontrando isso o Samuel Sevian. Ele joga com o lance F5 na mesma tentativa de desviar o rei. Mas aqui agora, o rei dele não tem mais a casa de F5. O pião virou um cone aqui pra atrapalhar o rei, né? Então vamos vendo aqui a técnica do Mishra. Pouco a pouco aqui ele vai melhorando. Aqui ele propõe esse finalzinho, né? Onde ninguém tiraria... Olha que legal aqui o que ele propôs, né? Ele propôs aqui jogar esse final, mas o rei não consegue parar os dois piões passados que vão existir. Esse na ala da dama e esse no centro, né? Então aqui, olha só, uma possibilidade seria essa. O pião toma aqui. Não vai jogar a 5 aqui. Tem que tomar, senão ele promove também. E aqui depois de rei F5, o pião dispara. O rei não chega mais, né? Aqui, esse final aqui, ele é completamente ganho pras brancas. Por isso, a partida seguiu com o rei F7. Olha que técnica perfeita do Mishra, né? Olha só o que ele vai fazendo aqui. Agora ele tenta... Primeiro ele para o rei, ó. Lança importante aqui. Faz a oposição. O cavalo manobra, o bispo centraliza. Aqui ele vai fazendo situações de zugzwang, que a gente chama aqui. Uma provocação do Sevian, né? Se você toma o cavalo, cai a defesa do bispo e as pretas têm chance de contra-jogo. Então aqui é muito fácil de errar. E o Mishra vai mostrando a técnica perfeita aqui, ó. Lances de tipo cubo mágico, né? Você tem que passar a vez, perder um tempo. Avança o pião para distrair ali o rei, né? Então realmente uma técnica muito bonita que a gente vai vendo aqui do Amimban e o Mishra. Ele não pode descuidar dos seus piões. Mas ele vai tentando fazer ali a situação onde as pretas vão ficando sem lance, né? Aqui perigoso, né? Perigosa a situação. Você fala, puxa, caiu o pião. Na verdade não. Porque aqui o pião dispararia, né? E o cavalo... O rei não consegue chegar a tempo aqui. A gente teria essa bonitinha sequência aqui, né? Aqui e depois de rei toma. Além de tudo, está caindo o cavalo, né? Então muito bonito aqui o que o Mishra vai fazendo de fato. E aqui a gente vê como o xadrez é campeonato dos Estados Unidos. Os caras... É interessante que o Sevian não abandona não, cara. Ele não abandonou aqui, não. Ele segue jogando. Ele tem ainda o rei e o cavalo. Ele tem um pião passado aqui. Ele pode dar algum trabalho, né? Mas o Mishra vai fazendo o que manda esses finais, né? Você vai cercando o rei. E o cavalo vai tentando deixar as pretas sem lance, né? Aqui já não tem lance pra fazer, né? Então tem que jogar esse F4 aqui pra dar a casa de F5. Já está em Zugzwang. Não tem lance bom pra fazer, né? É, cavalo C8, está vindo dama C7. E por aí vai. É, por isso jogado aqui o peão, né? E aqui ele segue na luta ainda, o Sevian. É curioso isso. Aqui o Mishra deixou a dama bem longe, né? Pra não levar duplo de cavalo. E aí vai indo pra cima, né? E depois de dama D8, Samuel Sevian abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Ele calculou aqui. Viu que em poucos lances já está levando checkmate, né? Vamos mostrar aqui uma possível continuação. Rafa, não vai me estragar. Não vai me estragar o final aqui. Esse final maravilhoso do Abimano e o Mishra. Essa pintura. Não vem você com o dedo ali, né? Com essa tinta aí de... Essa tinta aí de meia boca. Estragar a partida deles. Calma, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Cavalo G7. Dama F6. Aqui cheque. Rei G8. Já cai mais um peão, né? Rafa, você vai perder. Eu tô vendo um duplo de cavalo. Eu tô vendo um duplo de cavalo. Não, pessoal. Aqui tudo bem, ó. Aqui você joga dama H6, olha só. E depois você faz esse lance aqui, ó. Calma, calma. Quase que eu pendurei. Como é que eu ia pendurar aqui? Ah, é aqui, ó. Aí você vai trazendo o rei, ó. Olha lá. Ah, meus amigos. Não, beleza, né? Brincadeiras à parte aqui. Uma belíssima vitória do Abimano e o Mishra. Com uma excelente precisão, né? 93.9 de precisão aqui pro Mishra. 88.4 aqui pro Samuel Sevian. Que vitória desse menino! Vamos dar uma olhada agora na partida do Hans Niemann. Vamos lá. Meus amigos, Ray Robson, 2.700, super grande mestre, contra Hans Niemann, que tá lutando pela liderança. Junto com o Fabiano Caruana, tá na liderança. Hans Niemann na vice-liderança. Vamos ver o que acontece aqui. E o Ray Robson faz o peão do rei. Temos mais uma Rui Lopes das nossas vidas. O cavalo ataca o peão. O rei, o rei, o bispo vem pra E7, torre 1, protege o peão. Temos o lance B5, o bispo sai. E aqui nós temos o anti-marshal. É, galera! Porque aqui, se jogar C3, tá convidando as pretas aqui pra jogarem o gambito-marshal. Que o ataque, Marno, nem defesa. Aqui é um ataque, né? Onde parece que as pretas, puxa, ainda perdem o tempo. Entregam o peão, ainda perdem o tempo. Mas olha aqui o desenvolvimento. Isso aqui é complicadíssimo. E tá vindo ataque de tudo quanto é jeito aqui, né? Então, isso aqui é um ataque muito perigoso. Por isso que a turma joga muito aqui esse anti-marshal. Joga aqui o A4. Bispo B7 agora defende aqui com D3. Vamos ver aqui o desenvolvimento do Ray Robson. Tá na moda esse bispo D2, né? Agora H3. A turma joga praticamente ao toque. Se bem que o Ray Robson já gastou um tempinho aqui, né? O Neiman jogou um pouco mais rápido. E aqui o Ray joga com esse C4. O cavalo do Neiman vem pra casa de E6. Cavalo A3 pressiona lá em B5. Peão toma, bispo toma. E a gente tem aqui uma situação onde as brancas têm esse peão isolado. Será que vai dar certo isso daqui pro Ray Robson? Bispo vem pra B7. O cavalo manobra. A torre domina a coluna. B4 dispara aí o peão. A dama já pressiona. A dama sai. Cavalo vem pra casa de D7. Bispo ataca a dama. A dama sai daí. Bispo C4 aqui. E aqui é o seguinte, meus amigos. O Neiman tá querendo empate. E ele tá entendendo que o Ray Robson também tá repetindo aí. Na verdade, o Ray Robson deu uma testadinha no Neiman aqui. Ele falou, deixa eu ver se o Neiman tá no espírito de empate ou tá no espírito de querer ganhar. Aí ele falou, vamos dar uma testadinha. Ele viu que o Neiman já tá aceitando aqui o espírito de empate. Aí ele falou o seguinte, vamos mudar aqui o lance. Vamos mudar aqui o lance. Já sei o que o Neiman quer, mas não tenho certeza ainda. Deixa eu testar ele de novo. Aí segue com o Bispo F8 aqui. Torre na coluna C, C6. E aí então, o Ray Robson... Vou dar mais uma testadinha aqui, né? E também pra chegar perto do lance 40. Tem a malandragem, né? Porque no lance 40 ganha mais meia hora. Olha o que o Ray Robson faz. Bispo C4, dama A4. Bispo B3, dama B5. Bispo C4, dama A4. Legal. Certeza que ele quer empatar. Agora eu já não tenho mais dúvida. Só que eu tô ainda no lance 28 aqui, ó. Bora. B5 foi jogado. Uma decisão interessante. A gente vê que o Ray Robson levou aqui quase dois minutos pra tomar essa decisão. Será que eu sigo jogando ou será que eu aceito o empate, né? Decidiu seguir jogando. Joga com B5. Neiman traz o cavalo. Temos P1, toma. Bispo toma. Cavalo centraliza aqui na casa de D5. Neiman coloca a dama aqui na casa de A7. Bispo E3 faz um desconforto aqui. Torre B8. Ataca a dama. A dama vem pra C2. E aqui dama em A3 jogado pelo Neiman. Dama D1. E aqui o Neiman pensa o seguinte. Ah, já vamos fazer mais umas repetições aqui. Vou jogar isso aqui. Ele vai, eu volto. Vamos lá, né? Vamos empatar. E vai tentar propor um empate de novo aqui para o Ray Robson. Notem que o Hans Neiman tá com 51 minutos. Ele jogou tudo aqui ao toque. Não necessariamente ao toque, mas jogou muito rápido. Esses 33 lances. E aqui ele segue com esse lance dama B2. Já um lance suspeito. Um lance que não faz muita coisa aqui na posição. Torre C2 foi jogado. E aqui o Hans Neiman ao toque. Aqui acontece uma coisa chocante. Chocante, meus amigos. É inacreditável. É isso que faz o Hans Neiman ser um jogador tão diferente do que existe por aí. Diferente mesmo do que existe por aqui. Aqui, pessoal. Quem faz puzzle aí? Quem gosta de fazer exercício de puzzle? Aliás, em breve o aplicativo Xadrez Brasil. Xadrez Brasil Pro aí para você ficar mestre aí no xadrez. Tá bom? Bem legal. Vários cursos. Tudo com tecnologia. Tudo online que você vai fazer na tua casa. Em breve vídeo aí sobre isso. E data de lançamento também. Tá bom? Vai ser ainda nesse mês de outubro. Mas para o final do mês eu já passo a data para vocês. Pessoal, que eu entrei na puzzle. Já tem um cheirinho aqui de que a dama tá ficando presa. A dama tá começando a ficar presa. Que essa casa aqui de A2 tá defendida pela torre. O Hans Neiman ao toque me faz esse lance aqui bizonho. Ele vai para esse lance. Ele tem 50 minutos aqui para jogar. 48 minutos. Ele anota. Ele levou 30 segundos, né? Tem 30 segundos de acréscimo por lance. É o tempo dele anotar o lance. Olhar para o tabuleiro e fazer esse lance aqui. Totalmente relaxado aqui para fazer o lance. O cavalo tá tirando a casa de B4. O Ray Robson me joga aqui o lance torre A2. E para onde vai essa dama? Quer dizer, totalmente desnecessário. Aqui você pode voltar a dama para B7. Manter a luta na diagonal. Rotear a torre. Quer dizer, o jogo continua com manobras. Com chances para os dois lados. Dama B7. A partida vai durar mais 50 lances. Ou mais. O Hans Neiman me joga esse lance dama A3. Ele leva agora esse lance aqui. Torre A2. Acabou o jogo. É inacreditável isso. É inacreditável. Lembra até alguém que a gente conhece, né? O drama do Mundial do Nepal contra o Magnus Carlsen. Que ele fez lances... Como é que o Magnus Carlsen fala? Quick and poor moves. Lances rápidos e fracos. Quick and poor moves. E aqui o Neiman faz um quick and poor move. Dama A3. Leva o torre A2. Acabou o good game. Neiman ainda finge que tem alguma cartada aqui na manga. Joga o toque. Outro lance aqui, ó. Atacando a dama. Mas aqui a dama simplesmente sai. Mantendo um peso absurdo aqui. A dama não tem mais nenhuma casa. Não tem mais nenhuma casa. E por isso o Hans Neiman, meus amigos... Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. E se não fosse esse lance de dama errado aí... Eles estavam os dois com a precisão altíssima. Então a gente ficou com a precisão do Ray Robson com 97.4. E o Neiman ainda assim continuou com essa precisão tão alta. É porque ele tinha jogado tudo certinho. Até fazer aquele esculacho do lance da A3, né? Agora vamos ver a classificação aqui do campeonato dos Estados Unidos. Vamos lá. Fabiano Caruana segue na liderança com 5 pontos e meio. Um ponto à frente do segundo colocado agora. Leiner Dominguez-Pérez. Na segunda colocação temos empatados. Leiner, Wesley So. Olha aí a subida do Wesley. Hans Neiman, Abimanyo Mishra, meus amigos. Todos esses caras empatados em segundo. Tá emocionante. Sam Shankland, Ray Robson com 4. Sevian Darius e o Aronian com 3.5. Uma surpresa. O Aronian não está performando como de costume. E aqui o Jeffrey Chang e Andrew Tang ainda na lanterna com 3 pontos. É, meus amigos. A gente segue cobrindo o campeonato dos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. E lembra de acompanhar a gente aqui também no Instagram e no TikTok, tá bom? Muito conteúdo interessante por lá. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Tchau.